Eu vou te dizer o nome dos vocalistas de algumas bandas de Death Metal e eu quero que você me diga o que você acha deles, ok? Chris Barnes, de 6KT Under Não, eu não gostei de Chris Barnes, eu nunca gostei, então... Não? Só que para mim, ele é como um fogo rolando, e ele é um cara estranho, mas... Ok, George Corpse Granger, de Cannibal Corpse Ele eu gosto muito, ele é um cara legal Desculpe, eu gosto de Cannibal Corpse mais com o George do que com o Chris, desculpe Eu devo confessar, eu prefiro Cannibal Corpse com o Chris Barnes Ok, é só o sabor O Bleeding, eu acho que esse álbum é ótimo David Vincent, o ex-mortem I better not say anything to that Ok John Tardy, de Obituary John Tardy John é um cara fantástico, é um cara fantástico Uma ótima banda. Corine, da Acrosstiction. Corine, ela é legal. Você sabe disso? Não, não, ela é... Muito respeito por ela, ela é uma boa mulher. Acrossticon é sempre uma das bandas pioneiras nos Estados Unidos. Sim, sim. E o Mike Van Mastrijd, de former Sinister. Mike Van Mastrijd? Sim, o velho Sinister é uma boa coisa. Eu prefiro o velho Sinister. Sinister ainda é uma banda forte. Os primeiros Sinister eram muito bons. E o Mike foi um bom vocalista. Petrov, de Intombet. LG é ótimo. Ele é um bom amigo também. LG é um cara especial. Especial personagem, especial personagem. Eu amo o cara. E, claro, o que cantou no Lefth Hand Path. Que é um dos clássicos de death metal. Um dos clássicos de todos os clássicos. Eu amo você LG. Eu vou beber beber para você, como no Brasil. Onde é que eu sou? E, finalmente, o Chuck Schoenier, de Death. Como vocalista foi ótimo. Nós fizemos uma longa turma com Death, na unha da U.S. que não é meu álbum favorito mas sim, como vocalista Chuck was fantástico um bom músico e um bom músico a única coisa é que eu prefiro mais a Death quando eles começaram para mim o melhor álbum que eu fiz foi Scream with a Door muitas pessoas não vão concordar com mim mas eu sou só um velho eu gosto de todos os álbuns de Death favoritos são individual top patterns ok, isso é ótimo look of the line-up Angel O'Hawk Gene Hortman Gene is a fantastic man too but when it comes purely to singing Chuck is one of those really distinctive voices that set the standard for Death Metal in my opinion and then after Chuck when he started of course Jeff Becerra was one of those pioneers as well but those are the guys that really set the standards to me for how a Death Metal vocalist should sound you know and then came I came after that John Tarny came after that well in my opinion there you have yeah you know not for saying that I'm so good or whatever but nowadays I know a few vocalists nowadays really young guys from Skeletal Remains or Morphine and they have this particular kind of sound in their voice you know that reminds so I'm hoping that's a bit coming back because in Death Metal there was a lot of you know vocalists going like and they go well it's not so hard to do that and they keep the microphones so it's not really they really don't have to fight to do so but Chuck is indeed one of the pioneers that said it all and made it all going so respect for that did I forget some vocalists? well I just mentioned Jeff Becerra I guess and a lot of people yeah well Jeff is one of the great instruments but personally what I may sound strange but I love Peter Steele on the first Carnivore I really love that I love the first Carnivore album because it's so completely different from anything else that he did and you concorda? discorda? enfim deixe a sua opinião nos comentários interaja caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de curtir compartilhar e de se inscrever na conta do YouTube além de curtir a fanpage no Facebook do 4heads